Primeiro andar, subindo, presente. Olá todos, meu nome é Bruna e já é o caminho, eu já sou a comissária líder do voo. Em nome do companheiro Luiz e da nossa tripulação, apresenta as voas-vindas ao bairro do aeronave 5, voo que nos levará até Guarulhos. Já fechamos as voas, então todos os seus equipamentos eletrônicos devem ser colocados em Moldavia. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está limão e o que eu quero é samba. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tur. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Diz aê! Diz aê! Oh-oh-oh-oh-oh Arinhaio Obama Obama Oh-oh-oh-oh-oh Arinhaio Obama Obama Mas talvez eu não me pergunto só